Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, a gente acabou já aqui o workshop com o grande Thiago Rosa, esse ícone do YouTube. Com certeza você que acompanha o canal, que é violinista, é músico, já deve ter ouvido esse nome, né? Não, Thiago? Obrigado, obrigado. É um prazer estar falando com vocês aqui. É uma experiência super legal, cara, porque eu vejo seus vídeos e tal. Eu fui, um tempo atrás, fazer um casamento de uma irmã lá da igreja, e aí... Aí ela falou, você queria essa música, aí eu não sei se estava o nome, eu acho que, não lembro se você tinha colocado, ela falou que não sabe o nome do hino. Mas aí ela mandou seu vídeo, eu falei, aí depois eu comecei... Ah, eu já tinha gravado a música aquela vez? Já, eu já tinha gravado. Aí depois aí eu fui, me inscrevi no seu canal, fui assistindo os vídeos e tipo, eu pego muitas ideias que você dá. Então foi assim que você conheceu meu canal? Foi, foi bem assim, cara. E me conta um pouco, conta pra gente, né, sobre como você começou na música, como é que você conheceu o violino, assim? Então, o violino pra mim é uma coisa meio que de família, porque meu avô tocava violino, inclusive o violino que eu uso hoje, que é o violino que eu uso em praticamente todos os vídeos, né? Acho que tem um ou dois vídeos só que eu uso o outro violino, mas o violino que eu uso em 90% dos vídeos que eu toco é um violino que era do meu avô, que é de família, ele tem mais de 100 anos, então é um violino que foi passando de geração pra geração. É o meu primeiro violino, é o violino que eu comecei com ele quando eu tinha 8 anos, porque lá em casa eu comecei tocando piano com 6, aí meu avô me sugeriu de eu mudar pro violino, aí eu comecei a tocar violino com 8 anos, de fato, assim, estudando. E como ele morava comigo, eu tinha aula todo dia, né? Era meu professor, já pensou assim, ia morar com seu professor, é bom e é ruim, né? Porque eu tinha aula toda hora, não tô fazendo nada, não dava tempo de jogar bola, era só... Só estudo. Mas mesmo que não tá bom, não, vamos ter aula, o primeiro sem estudo. Qualquer coisa, vamos tocar, então, na minha casa era assim. Legal, e você morava aqui em São Paulo, certo? Como é que foi sua carreira, assim? Porque no começo, você já, no começo mesmo, quando você começou a estudar violino, você já tinha em mente, ah, posso virar um músico profissional, vou virar um violinista profissional. Foi isso que... É, eu tinha um pouco a referência do meu avô, porque o meu avô, ele era violinista da Orquestra do Teatro Municipal. Então, eu já sabia que era possível viver de música e sustentar uma casa tocando violino, né? Bom, um professor desse em casa, né? É, porque pra mim foi um professor de música e um professor de vida também, porque eu aprendi muito com ele, com meu pai, sobre como lidar com isso, sobre como viver fazendo o que ama, né? Então, basicamente, tem isso também, uma história de vida envolvida, né? E aí, eu comecei tocando na igreja, a primeira orquestra que eu toquei foi a Orquestra da Assembleia de Deus do Belenzinho, era uma orquestra grande na época. Meu avô era amigo do maestro, aí ele falou, não, eu vou te colocar lá pra você tocar, e aí eu fiquei lá no fundinho, lá nos segundos violinos, aprendendo bastante, até que eu criei coragem e prestei, na época, eu chamava o LM, né? Hoje é o MSP, isso. Na época, eu chamava o LM. E aí, eu prestei o MSP e comecei a estudar lá, e eu lembro de estar numa aula, a minha professora era a Tereza Chinorrenberg, eu não sei onde ela tá, mas ela era muito conhecida na época. Ah, deixa eu pensar, uns 15, 15, 16 anos atrás, alguma coisa assim, e eu tava na sala dela fazendo aula, e uma pessoa lá, coordenadora, passou na sala e falou assim, ó, ó, professora Tereza, vai ter teste, vai tá abrindo uma orquestra nova, orquestra jovem Tom Jobim, acho que hoje ela tem mais de 15 anos já, faz uns 16 anos isso, né? É, tava abrindo a orquestra, e eu queria que você mandasse os seus alunos, e aí eu falei pra professora assim, não, eu quero tocar na estadualzinha, porque o sonho de todo moleque de universidade era tocar na estadualzinha. É, é, isso, repertório jovem, orquestra jovem, mas um repertório erudido e tal, e ela falou assim, não, não, você vai prestar essa também, vale ponto. Aí, eu dei risada, ela meio que me obrigou a prestar a orquestra, a diazinha, né? Livre e espontânea pressão. Pressão, é, totalmente, então, ela me obrigou a prestar, e aí eu prestei, e a minha experiência com a música popular começou aí, sabe? Porque, quando eu cheguei, eu vi que o clima era diferente, e o repertório era interessante, apesar de que não era o repertório erudito que eu conhecia, eu vi muita beleza no repertório popular, e naquilo que a gente tocava, tocando Tom Jobim, tocando arranjos do, 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 que se tocava na jazz sinfônica profissional, né? Eles importavam um pouco dos arranjos, e aí eu comecei a ter essa experiência com música popular, e é a experiência que eu sigo praticamente até hoje, né? É, porque a gente vê, assim, acompanha esse cara. Provavelmente todo mundo que tá assistindo o meu canal já assistiu o vídeo seu, já viu o seu canal, e praticamente todos, eu não sei desde o início como é que você começou, mas praticamente todos os vídeos, a partir do dia que eu vi, são no repertório popular, é, mais fechado pra música gospel, né? É, e eu, ó, eu percebi, e eu acho bem legal ressaltar, que um tempo atrás também fiz entrevista com outras pessoas, e assim, a maioria do pessoal começa na igreja. É, a maioria dos músicos, assim, que você vê que são músicos tops, os caras, assim, que tem, que influenciam muito, começaram na igreja. Principalmente no meio de cordas, né? Sim, com certeza, né? A maioria do pessoal começou na igreja. É, e eu tenho essa vivência, eu tenho essa vivência na igreja, porque nós éramos de confissão batista, né? A gente era da igreja batista quando era pequeno. Aí depois nós mudamos algumas vezes de igreja, mas, independente de qualquer coisa, tá certo que pra mim veio de família. Mas é imprescindível reconhecer que a igreja evangélica, a igreja cristã hoje, é quem mais influencia os músicos de cordas nessa questão de formação. Porque são as igrejas que têm buscado orquestras, que têm buscado enriquecer esse cenário das cordas, né? Inclusive, boa parte dos meus alunos são alunos evangélicos, né? E foi por isso que eu comecei meu canal. A história do meu canal é engraçada por causa disso. Porque quando eu comecei meu canal, foi por causa de um aluno. Eu tenho um vídeo lá, que me ama, do Diante do Trono, que tem, sei lá, quase 600 mil. Nem sei se já passou, eu não vejo muito, né? Não sei quando, não tô acompanhando. Mas sei lá, já passou de 600 mil visualizações. E foi por acaso, porque o rapaz falou pra mim assim, pô, eu queria tocar uma música, mas eu vou viajar de férias e não tem como a gente se encontrar antes pra me dar partitura. Eu falei, eu vou fazer melhor. Eu vou gravar um vídeo pra você e eu te mando, você tira. Porque aí você treina seu ouvido, né? Então a minha ideia foi essa. Aí eu gravei, eu era meio mané em YouTube, eu não sabia direito como mexer na época. Aí eu postei o vídeo em modo público. Ao invés de postar privado, eu postei no modo público. Aí a ideia era mandar só pra ele, o vídeo foi compartilhando, foi compartilhando. Quando eu vi, já tinha mais de 100 mil visualizações. Eu falei, caramba! Olha aí, foi bom, hein? Caramba! Então foi muito por acaso, assim. Caramba, não aconteceu isso comigo, poxa! Não, mas é muito legal, cara. É muito interessante isso aí também. Deixa eu te perguntar. E assim, um professor especial pra você. Você teve seu avô, é claro que ele te... Pela história que você me contou, foi seu pai que te perguntou e seu avô morava com você, né? Seu avô, então, foi seu primeiro professor. Foi, foi. Mas assim, um professor que foi muito especial. Que você fala assim, poxa, esse professor ficou no meu coração, ele me ajudou muito. Ele me fez músico. Pois é, eu tive muitos professores, né? E tive professores de muito nome, de muito prestígio, né? Eu estudei com o Alessandro Burgomaneiro em Goiânia, estudei com o Cláudio. A gente fez festival de Campos de Jordão, fez festival de Libertão. Deu pra estudar com grandes professores. Mas uma vez eu recebi indicação, porque eu já morava em Uberlândia há uns anos atrás, há 12 anos atrás praticamente. E era muito difícil vir de Uberlândia pra São Paulo, pô, são 600 quilômetros, né? Pra São Paulo pra estudar. E o recurso lá na região é muito escasso, né? Então eu recebi uma indicação de um amigo que falou pra mim assim, cara, tem um cara aí em Ribeirão Preto, ele é chefe de Nike dos Segundos Violinos, mas é um cara que gosta de dar aula, sabe? Pô, você podia fazer aula com ele. Aí eu fiquei meio assim, porque a princípio não era um cara que tinha muito nome. A gente tem esse negócio, né? Ah, vou fazer aula com um cara que é famoso, como se só um cara que fosse famoso, né? E aí eu tive uma base de uma experiência boa com ele, chama Anderson Farinelli. Hoje ele é músico da USESP, mas ele tocava em Ribeirão Preto na época. Então eu saía de Uberlândia, Ribeirão Preto é metade do caminho, então eu chegava em Ribeirão, fazia uma aula que durava às vezes 4, 5 horas, porque ele queria ouvir tudo. É, ele era impressionante. Ele gostava de dar aula, sabe? Então ele queria ouvir tudo, eu começava a tocar, e ele prestava atenção em desafinação, prestava atenção em sonoridade, em tudo, cara, em tudo. E aí eu lembro até hoje, ele era, não por isso que eu vou falar, mas ele tinha um coração tão bom e ele gostava tanto de dar aula e ele entendia a dificuldade que era de sair de uma cidade, andar 300 quilômetros pra fazer aula e tal, que ele não me cobrava aula, cara. Ele fazia porque ele gostava realmente. Ele gostava. Cara, pensa, você sair de um outro estado e fazer aula com um cara que era de prestígio, pelo menos na região dele, que ia pra Israel fazer aula, ele fazia aula com o Talbot Chain, ia pra Israel fazer aula duas, três vezes por ano, e esse cara gostava tanto de dar aula que ele, não, eu quero influenciar, eu quero que você tenha bagagem, eu quero que seja bom pra você, nem a aula eu não vou te cobrar porque eu sei que você tá tendo uma despesa de viagem e tal. Então assim, ele foi um cara que me marcou, muito. Então pra mim, principalmente, além do meu voo, claro, eu tenho dois professores que pra mim são muito especiais. na questão do erudito, o Anderson me marcou demais, o Anderson Farineli, da USESP. Espero que ele veja, cara, se o Anderson, por acaso, vê essa entrevista, cara, você marcou minha vida de um jeito muito importante. Estudando a questão de sonoridade, as partes técnicas mais chatas, ele cresceu comigo, ele me fez crescer, sabe? E hoje, no meio popular, né, estudando jazz, estudando improvisação, essa linguagem da música brasileira, é o Nicolá Krasik, que é meu professor atual, inclusive. Eu tô sugando até o que ele não tem no pescoço, eu tô sugando do cara pra gente aprender também. Porque acho que muito do que eu faço no canal tem a ver com essa linguagem do popular que eu tenho aprendido com ele, como eu aprendi com o Ricardo Herd e muita coisa também. Então, esses dois caras marcaram, assim, minha trajetória como músico até aqui. Tá certo, legal. E, assim, o tema do nosso workshop hoje foi sonoridade. Então, pra deixar uma última palavra aí da nossa entrevista, o pessoal sobre sonoridade, pra jovens também, em geral. Pessoal, a galera musicistas que estão querendo prestar teste pra orquestra, ou se não, estão querendo estudar de uma forma melhor e em questão de sonoridade, você poderia deixar uma palavra pra gente? Vou falar duas coisas. Primeira coisa que eu acho que a gente precisa ter na nossa cabeça é o seguinte. Você tem capacidade de fazer qualquer coisa. É uma questão de você colocar na sua cabeça que os seus objetivos não são objetivos exclusivos dos caras que são famosos e mais talentosos. Ah, o Tzhak Perlman, a gente olha pra esses caras e acha que eles são um fenômeno. E que chegar nesse nível é extremamente impossível. E quando a gente entende que não, isso passa a ser nosso objetivo de vida. Então, é importante ter objetivo, é importante saber que é difícil, a caminhada é árdua, né? Tem que ter um trabalho, mas é possível. Então, é possível pra todo mundo. É possível pra mim, é possível pra você, é possível pra você, é possível pra todo mundo. E depois, perder a timidez. Porque eu acho que boa parte do que atrapalha a gente na nossa sonoridade, e principalmente pra quem vai prestar teste, vai prestar teste numa orquestra, vai prestar teste numa escola, fica morrendo de medo do cara que tá na banca, né? Pô, o cara que tá na banca é o fulano de tal. E se eu errar? Ué, e se você errar? E daí? E se você errar, você estuda mais e presta de novo, sabe? O mundo não acabou porque a gente errou, e todo mundo tá sujeito a errar. Então, é ter coragem, e é saber que é possível e que a gente consegue. Então, gente, é só estudar. É só estudar e ter o objetivo que vão matar esse leão. Tá certo. E, assim, você tá morando lá em BH, né? Uberlândia. Uberlândia, Uberlândia. Isso aí. Não, eu passei por lá, assim, é que eu fui viajar pra Grecia, eu passei lá. Se a gente dorme lá em Uberlândia. Se for lá, vai fazer uma visita. É claro. E você, quando vem aqui, se você for ficar mais tempo, vamos lá em casa, jogar um vídeo, joga um vídeo, né? Eu sou muito ruim, mas eu gosto. Então tá certo, beleza. Então eu te ensino. Então, é como você tá mineiro, mas não de nascença, né? Porque é paulista. Agora a pergunta é que não quer calar. Pão na chapa ou pão de queijo? Cara, pão de queijo, bicho, quem que... Fala pra mim o negócio. Dá pra confiar numa pessoa que não gosta de pão de queijo? Não dá, cara. Não dá. Não dá pra confiar em alguém que não gosta de pão de queijo. Pão de queijo com café não tem melhor. Não tem melhor. Então tá bom, cara. Obrigado aí. Obrigado. Valeu. Cara, simpático demais. Que é isso. Então, você que gosta de conteúdo musical, não esquece de deixar seu gostei, de se inscrever no canal pra receber muitos mais vídeos assim e também fazendo review. Tá bom? Então valeu, falou e... Cabou!